Informo que a pedido do diretor relatou, o item de número 12 foi retirado de pauta. Então, passo a chamar o item de número 5 e, na sequência, o item de número 4. Então, item 5, processo 48.561.52.2012.53. Recurso administrativo interposto pela transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. em face do AI-1038 de 2013, da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do blackout do dia 26 de outubro de 2012, envolvendo o desligamento geral da região Nordeste e parte da região Norte do país, com origem na subestação Colinas. Diretor relator, doutor André Pertone, informo que há pedido de sustentação oral. A Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, a SFE, entre 26 de outubro de 2012 e 26 de maio de 2013, fiscalizou a transmissora Aliança de Energia Elétrica, TAESA, a fim de verificar as causas e as consequências do blackout de 26 de outubro de 2012, perturbação originada na subestação Colinas, que separou os sistemas elétricos das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, resultando no colapso de todas as cargas da região Nordeste e cerca de 80% das cargas da região Norte. Após notificar a concessionária, a fiscalização da NEL decidiu, então, emitir o alto de infração número 1038, de 21 de outubro de 2013, mediante o qual aplicou a TAESA multas de R$ 9 milhões, aproximadamente, e a multa foi aplicada devido às seguintes não conformidades e ao descumprimento das seguintes determinações. Então, o primeiro foi a N1, que é descumprimento da primeira subclausula da cláusula quarta do contrato de concessão de transmissão número 95-2000. Referente, então, ao não cumprimento dos procedimentos de rede, teve a NC2, que é descumprimento da primeira subclausula da cláusula terceira do contrato de concessão 95, que é referente à operação inadequada da chave seccionadora, lá da subestação Colinas. Teve a N4, que é o descumprimento da primeira subclausula da cláusula terceira, referente à falha na execução da intervenção realizada nas cadeias de proteção principal e alternada nas proteções do C2, a linha de transmissão de 500KV da interligação Norte-Sul-Deste, no tocante e implantação de ajustes inadequados. Depois tivemos a não conformidade N5, que é o descumprimento da primeira subclausula da cláusula quarta do contrato de concessão de transmissão 95 e do contrato de concessão 97, referente à disponibilização instantânea de várias instalações de transmissão sob sua coordenação, mesmo tendo conhecimento do sistema estar em blackout. A não conformidade N7, que é o descumprimento da primeira subclausula da cláusula terceira do contrato de concessão 95 e 97, que é referente a falhas verificadas no atendimento às subclausulas desassistidas e à logística própria da empresa para atendimento às instalações integrantes da concessão. A N9, que é referente às falhas dos serviços auxiliares da subclausula da subclausula da subclausula da Lapa 2. E a determinação D4, que foi a de rever a logística de atendimento de todas as subclausulas desassistidas da empresa, de forma a atender, a prover assistência às instalações de forma mais rápida e apresentar os resultados para a ANEU. Bem, o quadro 1 apresenta o resumo das penalidades aplicadas no alto de infração número 1038, e a mais pesada foi a N4, seguida da N2. E, conformada com essa autuação, a Thaísa protocolou o recurso administrativo quanto ao alto de infração. A fiscalização em juízo de reconsideração decidiu acatar em parte os argumentos apresentados pela recorrente, cancelar as multas combinadas pela não conformidade N7 e pelo descumprimento à determinação D4, e reduzir a multa total para R$ 7.842.000. E, em 7 de abril de 2014, o processo foi, então, distribuído por sorteio público a esta relatoria. E a Procuradoria Federal da ANEL foi instada a se manifestar nos autos, e assim o fez por meio do parecer número 243, de 16 de junho de 2014, é o relatório. Convido a doutora Gerusa Magalhães, representante da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Bom dia, senhores diretores, membros desse colegiado. Bom dia, senhor secretário, senhor procurador, aos demais colegas presentes. Bom, esse processo punitivo, ele discute supostas infrações relacionadas a dois contratos de concessão de titularidade da concessionária Thaísa, relativos a um evento ocorrido em outubro de 2012. De modo geral, aqui é um quadro que tem a síntese das não conformidades, em parte detalhada já no relatório do diretor-relator, sendo que serão destacados aqui, até pelo tempo da sustentação, as duas não conformidades de maior relevo. E também os critérios que foram trazidos, os princípios do direito sancionador, e elementos de prova que foram trazidos no curso do processo administrativo. Bom, a primeira não conformidade, de grande relevância, diz respeito à falha na operação da chave seccionadora. Então, a não conformidade, pela não conformidade descrita, entendeu-se que a Thaísa teria operado de forma inadequada os equipamentos, e isso teria motivado a abertura da chave seccionadora, que levou a esse desligamento no mês de outubro de 2012. Primeiramente, o que a Thaísa trouxe para os autos, e gostaria de destacar, é que não houve, não há elementos de prova suficientes, nem indícios, para se atestar que houve uma falha na manobra desse equipamento, na operação desse equipamento. Por quê? As práticas de manutenção e de operação estão de acordo com o manual de instruções de operação da chave do fabricante. E sete dias antes da ocorrência do evento, no dia 19 de outubro, houve a manutenção, houve o fechamento da chave seccionadora com a presença de um técnico no local. Sendo que no dia anterior da ocorrência, novamente, membros, funcionários da empresa estavam no local e também não identificaram nenhuma anormalidade nessa chave. E no relatório da fiscalização que subsidiou a emissão do termo de notificação, reconheceu-se que todas as manutenções preventivas em relação a essa chave estavam em dias. Então, diante de tudo isso, na visão do concessionário, não há sequer indício de que a causa do evento, a causa da abertura da chave, teria sido motivada por uma operação inadequada. Até por conta disso, a concessionária contratou, buscou para identificar, investigar a causa do evento, contratou um consultor externo, Chese, que juntamente com o próprio fabricante do equipamento, produziu um relatório. E neste relatório técnico que foi apresentado, foram avaliadas diversas outras possibilidades, outras hipóteses, tendo sido concluído, como o mais provável, a ocorrência de algum evento anormal ou transitório que tenha alterado a lógica, perturbado a lógica de comando dessa chave. Contudo, esse relatório, essa análise técnica e essas outras hipóteses, elas não foram consideradas para fim de análise. A punição partiu do pressuposto de que a infração foi cometida pela concessionária, que ela deu causa à abertura dessa chave pela operação inadequada, e isso foi lastreado em três elementos de prova. O primeiro elemento foi o relatório do Cepel. Esse relatório do Cepel, ele foi produzido após a entrega da chave, por determinação da própria ANEL, e desde o início a Taesa solicitou a participação na perícia da chave. Por quê? Uma vez manipulado o equipamento, não se teria condições de fazer ensaios novamente. Fato é que, para surpresa da concessionária, o Cepel acabou fazendo essa inspeção técnica sem a sua participação. E isso compromete um princípio fundamental de um processo punitivo, que é o contraditório e a ampla defesa. A Procuradoria, nesse sentido, reconheceu esse aspecto, destacando no seu parecer, que consta dos autos, vou ler o item 55, que a necessidade de se facultar o acompanhamento da perícia, ele é imprescindível para a defesa e para o contraditório. Então, se esse é o elemento determinante para a tipificação da infração, a multa tem que ser cancelada, porque esse relatório tem um vício que não pode ser considerado. Os demais elementos de prova que foram considerados pela área técnica são gravações de áudio e vídeos. Só que as gravações de áudio e os vídeos, eles servem para mostrar a cronologia dos fatos. Ou seja, ele mostra a ocorrência do evento e o seu desdobramento, mas eles não conseguem capturar a causa, a motivação do evento. E, nesse sentido, aqui tem um retrato, o vídeo, o alcance, o campo visual da câmera, ele está focado em instalações de outra concessionária. Além de não focar diretamente a chave seccionadora da ocorrência, ele dista cerca de 170 metros dessa chave. Então, também na nossa visão, não há, esses vídeos e essas gravações de áudio, não servem para provar qual que foi a motivação, a causa real da abertura daquela chave. Por isso, em relação a essa não conformidade, pede-se o seu cancelamento. Em relação à falha, outra não conformidade também de grande relevo, a falha na execução dos ajustes de proteção, entendeu-se que a concessionária teria falhado no planejamento ao não prever as hipóteses de execução dos ajustes. O que houve, senhores diretores? Os ajustes foram todos testados previamente em bancada, com rigor técnico. A Taesa tem um planejamento sério e rígido para esses ajustes de proteção. Se houve, foi uma falha humana. E o planejamento, ele não consegue abordar, contemplar todas as hipóteses de ações humanas intempestivas. Isso você não consegue colocar num planejamento que, eventualmente, uma falha humana, um descumprimento pode ocorrer. E, num caso similar, oriundo, inclusive, do mesmo evento que resultou no despacho 1146, de 2014, essa ANEL reconheceu, atestou que houve um problema no equipamento, atestou que houve um erro do operador, mas descaracterizou a infração por entender que a concessionária, não restou demonstrado que a concessionária teria falhado na operação. De qualquer modo, ou seja, ainda que não se entenda pelo arquivamento desta infração específica, certo é que o tipo de enquadramento não seria provocar desligamento ou permitir a sua propagação. Essa infração, ela pressupõe um dólar, ela pressupõe uma intenção. Ou seja, se algum descumprimento houve, foi de procedimento. Por isso, pediu-se a revisão do enquadramento, a mudança do tipo penal, do tipo infracional, do artigo 6º, inciso 15, para o artigo 5º, inciso 8º. E, além disso, também, discutimos a dosimetria da penalidade. Nessa infração, foi colocado que 100% do dano e da gravidade do evento são atribuíveis a esse concessionário. Ocorre que, a despeito da origem do evento em si, da abertura da chave seccionadora na subestação colina, os danos e a própria propagação desse desligamento, eles também dependem do funcionamento de outras instalações que estão sob o comando de outros agentes, que também atuam na recomposição sistêmica. Então, ela não pode responder 100% dos danos por isso. E nós trouxemos aqui esse comparativo em relação a um outro auto de infração, a um outro processo administrativo, em que fatos similares estão sendo apenados com uma dosimetria muito distinta. Ou seja, enquanto falhas na execução do ajuste, no caso aqui da concessionária Taez, a gravidade é imputada em 75%, falhas também de operação de outros equipamentos em outras concessionárias que prejudicaram a recomposição e, eventualmente, puderam contribuir para a propagação, a dosimetria é muito inferior. Então, a gente pede que, apesar de sabermos que a dosimetria tem um componente de discricionariedade do julgador, que seja considerado esses precedentes, essas situações análogas, como esse caso que nós mencionamos. Ou seja, mesmo tendo sido constatado, eventualmente, um erro no equipamento mal funcionando, mal contato, não tendo sido configurada uma ação da transmissora, uma operação inadequada, isso leve à descaracterização ou ao arquivamento das penalidades. E, para além dessas discussões, senhores diretores, a gente gostaria de destacar um ponto que vem sendo muito debatido em relação às concessionárias de transmissão, que é a base de cálculo para a apuração das penalidades. Nós sabemos que a Lei 9.427, ela estipula que a ANEL pode aplicar penalidades limitadas por infração a 2% do faturamento. Isso foi traduzido pelo poder concedente nos contratos de concessão como 2% da RAP da transmissora. Por quê? A RAP é o que corresponde à remuneração, é o que corresponde a esse faturamento que a lei prevê. Quando nós olhamos a cláusula sexta, que fala da receita do serviço de transmissão, nós vemos que a RAP é a remuneração para aquela transmissora, no âmbito daquele contrato específico, para prestar o serviço público naquelas instalações de transmissão específicas daquele ato jurídico, é a remuneração que ela vai receber. Ela vai contar com isso para tanto fazer investimentos, quanto também para ser penalizada. Por isso que, com a devida vênia, nós entendemos equivocar no entendimento que vem sendo aplicado, de que a lei teria estabelecido uma base de cálculo e os contratos um limite, mesmo porque a redação é idêntica. A redação, nada mais, na nossa visão, reflete o que o poder concedente quis traduzir para o cenário das transmissoras, que o faturamento dela é a própria RAP. Então, por isso, nós entendemos que o entendimento atual vai de encontro ao contrato de concessão, ele contraria o contrato de concessão, ele fere a individualização da concessão, ou seja, o fato de que a transmissora, ela é transmissora, não como uma pessoa jurídica que detém vários contratos, mas uma pessoa jurídica que presta aquele serviço naquelas instalações com aquela receita específica. Também fere a intranscedência da pena, porque uma penalidade, ao você considerar a base de cálculo de várias outras concessões, você acaba compartilhando a sanção com outras concessões que não têm, que não guardam relação com o ato infracional. E a própria isonomia, porque ela vai a penal, a gente, não em função do fato, não em função do crime cometido, da infração cometida, mas sim em razão do pote econômico dele. Isso fica muito evidente no caso da concessionária Taesa, nós vemos aqui que, apesar de ser uma única pessoa jurídica, as concessões são todas individualizadas. Nós estamos tratando aqui de duas concessões apenas. E a Taesa, até por conta de uma obrigação regulatória, uma determinação dessa anel, ela é obrigada a efetuar a segregação contábil, ou seja, ela não pode contaminar a remuneração, as despesas de uma concessão com outra. Mas, no momento de aplicar a penalidade, essa base de cálculo está sendo inflada com essas outras concessões. E, ainda que se entenda, senhores diretores, que a prevalecer esse entendimento que vem sendo aplicado pela diretoria, o que se pede aqui, e já estou caminhando aqui para o final da apresentação, senhor diretor, o que se pede aqui, ao menos que sejam, então, expurgadas aquelas concessões que não estavam presentes no momento do fato gerador. Por quê? A prevalecer o entendimento de que eu tenho que considerar o porte econômico daquela pessoa jurídica, com todas as concessões nela existentes, fato é que, no momento da ocorrência, lá em outubro de 2012, quatro concessões ainda não eram de titularidade da Taesa. Ela adquiriu essas concessões depois do fato gerador. Então, no mínimo, subsidiariamente, caso não seja adotado o entendimento a respeito da base de cálculo específica da concessão, que sejam, então, expurgadas da base atual essas concessões incorporadas após o fato gerador. Então, em síntese, senhores diretores, o que se pede aqui é o arquivamento integral do auto de infração, repetindo-se, reiterando-se tudo que já foi colocado nos autos, ou, no mínimo, a revisão desses aspectos colocados, quanto à tipificação, dosimetria e base de cálculo adotadas. Muito obrigada pela atenção. Procuradoria. A Procuradoria examinou este processo punitivo por meio do parecer 243-2014, tendo verificado a observância do devido processo legal com respeito ao contraditório e ampla defesa. As não conformidades foram confirmadas, as tipificações foram adequadas e a dosimetria foi devidamente motivada. Com relação à questão do relatório do CEPEL, a Procuradoria, de fato, recomendou a sua desconsideração, em razão da não-intimação prévia da recorrente para o acompanhamento da perícia, o que, todavia, não conduz à nulidade da multa, pois a não conformidade foi confirmada por outros elementos probatórios produzidos nos autos. Assim, a Procuradoria opina pela manutenção do auto de infração nos termos do juiz de reconsideração exercido pela SFE. Bom, o recurso, tendo em vista que os requisitos formais foram preenchidos, a tempestividade, a legitimidade e o interesse, ele merece ser conhecido. E quanto ao mérito, senhores diretores, no que se refere à não conformidade em nenhum, decorrente do descumprimento aos procedimentos de rede, haja vista a desativação desde 2012 do sistema de gravação de voz das comunicações entre o centro de operação e controle da TAESA e as instalações sob coordenação e os demais centros de operação, a recorrente alegou que o fato não prejudicara e questionou a dosimetria utilizada para a fixação da multa. Verifica-se que o submódulo 10.14 do procedimento de rede aprovado pela resolução 372-2009 determina que deve existir sistema de gravação de voz nos centros de operação que permita acesso imediato às informações gravadas tanto pela ANEL quanto pelo operador nacional do sistema ONS e não há portanto dúvida quanto à infração e as alegações da recorrente não descaracterizam. Deve-se portanto manter a não conformidade corretamente ficada no inciso 16º do artigo 6º da 6ª que constitui infração sujeita à imposição de penalidade do grupo 3 deixar de observar procedimento de rede aprovado pela ANEL. Ocorre que a concessionária tem razão ao sustentar que a infração não implicou danos nem para o serviço nem para o usuário. A fiscalização por sua vez alegou que a falta do sistema de gravação de voz impossibilitara de analisar os procedimentos da transmissora quando do blackout investigado. A diretoria colegiada tem reiteradamente decidido que eventuais prejuízos ou dificuldades impostas pelos agentes setoriais da fiscalização da agência não caracterizam danos para o serviço de energia elétrica nem para os usuários. Julga-se que tais aspectos devem ser ponderados na avaliação da gravidade e da eventual vantagem oferida pela infratura. Deve-se, pois, ajustar a dosimetria para eliminar a condicionante dando os resultantes para o serviço e para os usuários e reduzir a multa relativa à não conformidade NC1 de R$ 363.000 para R$ 195,000 o que corresponde a 0,0175% do faturamento anual da recorrente. Observa que a N2 foi registrada haja vista a constatação de falha na operação da chave seccionadora C705, já que o não travamento da chave possibilitou ocorrer a abertura em carga e a falha elétrica. A recorrente argumentou que fora atestado pela fiscalização da NEL que a manutenção da chave C705 estava regular e a obrigação regulatória seria aplicar as melhores técnicas, os materiais e os equipamentos adequados. Sustentou que não havia a imposição de não ocorrer falhas nos equipamentos, o que seria impossível. Alegou a ocorrência da prova de que o fechamento da chave foi inadequado e de que a abertura sob carga decorrera do não travamento. citou ainda a violação ao direito ao contraditório e ampla defesa, pois não foi intimada a participar da perícia elaborada pelo Centro de Pesquisa de Energia Elétrica CEPEL, entidade vinculada a Eletrobras. Sustentou que em caso de dúvidas deveria ser aplicado o princípio na dúvida para o réu e questionou o enquadramento e a dosimetria aplicada. Registra-se que a infração impuntada transgressora não decorreu da ausência ou da precariedade de manutenção da chave seccionadora, mas sim da inadequada operação do equipamento, que não fechou completamente e nem travou. Constata-se da leitura da exposição de motivos do autoinfração que a fiscalização do anel para identificar as causas do curto-circuito na chave seccionadora baseou-se nas inspeções em campo, na avaliação do histórico de manutenção da chave, na identificação das últimas manobras realizadas, no regime de operação do equipamento, nas gravações de áudio colhidas do centro de operação da Eletronorte em Miracema e nos dois relatórios técnicos de análise de falha, um produzido pelo Cepel Eletrobras e outro produzido pela própria Taísa. E todos esses elementos compõem o conjunto probatório constantes do alto. Percebe-se assim que, além de não haver dúvida quanto à falha, o relatório técnico produzido pelo Cepel Eletrobras não é o único elemento probatório nos autos, nem é determinante da autuação, pois idêntica conclusão pode ser obtida pelo exame dos demais elementos. Assim, não há qualquer nulidade do alto de infração, haja vista que a ausência da intimação da interessada para participar da perícia elaborada pelo Cepel não gerou prejuízos à recorrente. Deve-se, portanto, manter a não conformidade da corrente ser corretamente tipificada no inciso 14º do artigo 6º da 6ª, que é operar ou manter instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada em face dos requisitos legais, regulamentares e contratuais. Referente à N4, registrada pela constatação de falha no planejamento da execução dos ajustes das funções de proteção das instalações de transmissão, a recorrente sustentou que ocorrera apenas falha humana e não erro no planejamento de condutas e procedimentos a serem executados pelos empregados. afirmou que o evento seria imprevisível, pois ocorrera a revelia das orientações e do planejamento técnico e corporativo da concessionária e questionou ainda a tipificação da infração na resolução normativa 6.3 e a dosimetria aplicada. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam a infração, haja vista que, se é verdade que um funcionário decidir isoladamente implantar ajuste das funções de proteção distinta daquelas previamente estabelecidas e testadas pela transmissora, é igualmente verdade que a concessionária não contava com procedimentos de checagem e conferência dos ajustes implantados. A falha no procedimento é, pois, evidente, razão pela qual deve ser mantida também a não conformidade. E transcreve-se o seguinte trecho do parecer 243 de 2014 da lávra da Procuradoria Federal da ANEL e assim pondera a Procuradoria. Abre aspas. Nesse ponto, também cabe afastar de pronto a alegação da recorrente de que incidiria o princípio da consulção entre as não conformidades 2 e 4, pois a N2 se trata de falha na operação da chave seccionadora, o que por si só já geraria o blackout na área da substação colinas. Porém, a N4 refere-se à falha na execução dos ajustes de proteção. Foi um dos motivos da prorrogação do blackout nas demais substações acima citadas. Verifica-se que, autonomamente, cada não conformidade, a N2 e a não conformidade N4, configura uma infração individual e independente, fecha aspas, análise da Procuradoria da ANEL. Considera-se, pois, igualmente correto, então, o enquadramento da infração no inciso no inciso décimo quinto do artigo sexto da meia três, pois não houve apenas descumprimento às regras e aos procedimentos para operar extração de transmissão de energia elétrica, mas sim falha no planejamento ou na execução de manutenção ou da operação, que permitiu propagar o desligamento no sistema elétrico. Nota-se que a N5 derivou da constatação de que equipes da concessionária, mesmo conhecendo a situação de back-out e a necessidade de preparar as instalações, permaneceram disponibilizando instantaneamente várias instalações de transmissão sob coordenação da transmissora, comprometendo a recomposição do sistema elétrico. No recurso administrativo, a Thaísa defendeu que os operadores seguiram os padrões usuais de operação, pois, como não havia alerta ou alarme no sistema de proteção, as funções de transmissão poderiam ser imediatamente disponibilizadas. Argumentou que tal fato não agravara a ocorrência, tampouco influenciara a recomposição do sistema. Questionou novamente o enquadramento da infração e a dosimetria utilizada pela SFE. Percebe-se que a recorrente não rebateu a infração, preferindo apresentar argumentação paralela. E, nesse sentido, transcreve-se também trecho da exposição de motivos do alto da infração. E aqui eu vou lê-los pela pertinência ao caso. Então, diz a exposição de motivos que, ainda que não houvesse nenhuma sinalização de problema em suas instalações, os sistemas norte e parte da região nordeste estavam em blackout. Havia uma série de ações a serem tomadas pela empresa antes da disponibilização efetiva das instalações, conforme definido nas Instruções de Operação de Instalação, o IOS. E, dito de outro modo, após a identificação dos desligamentos das instalações sob sua coordenação, a Taesa, após a autorização do INS, deveria iniciar as ações para a preparação de suas instalações, abertura e ou fechamento de juntores, incessão e ou retirada de reatores, dentre outras, e somente após executar as ações determinadas nos IOS, e não sendo verificados impedimentos nessas instalações, poderia ter sido então disponibilizado para o INS coordenar o processo de recomposição. E, diante desses fatos, fica evidente em todos os momentos a preocupação da Taesa em liberar suas funções de transmissão o mais rápido possível para a operação sem a devida necessária e obrigatória inspeção e identificação de anormalidades, confirmando a adoção de procedimento inadequado quanto à segurança dos equipamentos, das instalizações e também do sistema. Fecha aspas, é o texto que se extrai da exposição de motivos. Opina-se, senhores diretores, pela correção do enquadramento na infração no inciso 16º do artigo 6º a 63, pois a concessionária efetivamente descumpriu a rotina operacional integrante do submódulo 10.22 do procedimento de rede. No que diz respeito à não conformidade NC9, derivada de falhas nos sistemas auxiliares da subestação Bom Jesus da Lapa 2, A recorrente argumentou que o plano de manutenção do grupo motor gerador da subestação estava em dia e que não havia qualquer falha de manutenção nem instalações inadequadas. Afirmou que seguir as normas empregara os procedimentos cavíveis e mesmo assim ocorrer a falha em equipamento, fato que não lhe poderia ser imputado por ausência de nexo causal. Mais uma vez questionou a tipificação da não conformidade na resolução 63 e a dosimetria. Consoante sustentado pela fiscalização da ANEL no juízo de reconsideração, apesar das alegações da recorrente, foi constatada falha no equipamento responsável pelo serviço auxiliar de corrente alternada da subestação, o que caracteriza manutenção ou operação inadequada. Com efeito, a fiscalização indicou que, no caso, houve necessidade de deslocar operador devido à instabilidade no suprimento das cargas dos serviços auxiliares das instalações da TAISA. Deve-se, então, manter a não conformidade, corretamente tipificada no inciso 14º da 63, em seu artigo 6º, haja vista que, caracterizada a operação ou a manutenção inadequada do equipamento e não a utilização de equipamentos, instalações ou métodos inadequados como pretende a recorrente. A propósito das usimetrias adotadas na fixação das multas, verifica-se que os valores corresponderam ou estão mostrados em tela, são percentuais do faturamento ou não da recorrente, percentuais, todos eles, muito aquém do máximo de 1% previsto na resolução 63. Julga-se que os critérios utilizados pela fiscalização foram isonômicos, proporcionais e razoáveis, não havendo razão que indique a necessidade de reforma, exceto a exclusão da condicionante danos resultantes para os serviços para usuários de não conformidade NC1, haja vista que se pautaram nos limites da discricionariedade conferida pela legislação ao administrador público. Adota-se as razões apresentadas pela Procuradoria da ANEL no parecer 243-2015 para manter as dosimetrias aplicadas pela fiscalização SFE. É igualmente improcedente o argumento de que não foram observados os limites máximos fixados no contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica nº 95-2000 e nº 97-2000. Observa-se que a diretoria colegiada consolidou o entendimento de que não há óbice a adoção do faturamento total da concessionária como base de cálculo da penalidade, desde que na hipótese de previsão contratual expressa e nesse contrato A, a multa por infração cometida respeite o limite de 2% do valor da receita anual permitida da transmissora. Regista-se a alteração do entendimento desta relatoria quanto ao tema haja vista que diante de expressa disposição contratual nesse sentido o limite a ser observado não é o valor da receita total da atividade de transmissão da concessionária mas sim o valor da receita anual permitida estipulada no respectivo contrato de concessão fiscalizado. Nesse sentido transcreve-se trechos do parecer 243 da procuradoria e aqui também diante de ter sido o tema abordado na sustentação oral até pela clareza que como a procuradoria pondera a questão vou lê-lo. Percebe-se que o contrato de concessão em sua cláusula oitava fixou limite inferior de multa aquele estipulado em lei para o cometimento de infrações decorrente do serviço de transmissão concedido qual seja que a penalidade de multa a ser aplicada por infração decorrente de seu objeto teria valor máximo de 2% do valor da receita anual permitida da transmissora nos últimos 12 meses. Nesse sentido há que se ressaltar que não existe o confronto entre a lei 9427 e o contrato de concessão 9597 ambos de 2000 visto que o limite de 2% da RAP de um contrato é necessariamente inferior ao limite de 2% do faturamento total da empresa. O que o contrato de concessão fez foi fixar um limite ainda menor do que o limite legal para interposição de multa. No contrato de concessão então resultou fixado limite para o estabelecimento das multas inferior ao que se encontra estabelecido no artigo 3º inciso 10 da lei da 9427 Perceba-se porém que tanto a lei como o contrato fixaram apenas limites para a imposição de multas nenhum desses diplomas nem a lei nem o contrato no entanto definiu qual seria a base de cálculo para a aplicação da pena de multa eles falam de limites atualmente o artigo 14 da resolução 63 dispõe que sem prejuízo do disposto em regulamento específico ou contrato de concessão os valores das multas serão determinados pela aplicação de percentual variável de até 2% a depender da categoria da infração sobre o valor do faturamento a base de cálculo da pena de multa portanto é o faturamento assim aqui se pode concluir que as multas decorrentes do serviço de transmissão concedidos no contrato da Taesa ou de 95 e 97 deve incidir sobre o faturamento total da pessoa jurídica da Taesa sendo que no entanto cada uma das infrações aplicadas não pode exceder o limite de 2% do valor da receita anual permitida do contrato salienta-se que há precedentes na procuradoria no sentido de que o valor da multa em altos de infração não exceda o percentual de 2% da RAP do contrato de concessão quando assim versar o indigital do contrato fecha aspas então o que a Nel vem fazendo é dois limites da receita da empresa o limite mas em alguns contratos está disposto de maneira expressa que é 2% da receita do contrato e nunca a base é a RAP anual do contrato como tanto o contrato de concessão 95 quanto o contrato de concessão 97 estipulam que as multas serão limitadas por infrações a 2% do valor da RAP fixada no contrato deve-se então verificar se as multas aplicadas pela fiscalização superam ou não esses limites verifica-se que consoante a resolução homologatória 13-13 de 2013 que estabelece a RAP para o ciclo 12-13 a RAP relativa ao contrato de concessão 95 era de 386 milhões de reais e a referente ao contrato 97 era de 361 milhões de reais assim o limite de 2% para infrações relacionadas ao contrato 95 é de 7 milhões de reais 7,7 e ao contrato 97 é de 7,200 dessa maneira constata-se que conquanto calculadas com base no faturamento total da concessionária como determinado pela resolução normativa 63 nenhuma das multas aplicadas pelo auto de infração 1038 de 2013 ultrapassaram os limites razão pela qual deve ser mantida sobre a ponderação que deveria se excluir quatro concessões tendo em vista que na época da ocorrência elas não eram da Taesa as normas da agência estabelecem que as receitas que será empregada no cálculo da multa na base são aquelas componentes que compõem os últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração então o auto de infração ele não foi lavrado na data do evento a data do evento do blackout foi 26 de outubro de 2012 entretanto o auto de infração só foi lavrado em 21 de outubro de 2013 e foi respeitado à disposição da regulamentação da ANEL com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.6152.2012.53 eu voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Taesa e no mérito dali parcial ao provimento para confirmar a decisão da superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade no juízo de reconsideração cancelar a não conformidade N7 e a determinação D4 e reduzir a multa imposta no alto de infração número 1038 por infrações relacionadas à operação e manutenção das instalações de transmissão para 7.675.000 aproximadamente a serem recolhidos conforme a legislação vigente ao voto em discussão aqui André só uma dúvida um pouco formal e para uma eventual estratégia jurídica no caso do da concessionária recorrer no judiciário a recomendação da procuradoria em relação a N2 era de cancelar ou anular o relatório do CPL desconsiderar esse relatório só desconsiderar desconsiderar caso a diretoria entender que esse relatório é essencial para configurar a infração aí sim seria caso de nulidade não mas assim a gente da forma como o André colocou mostra que ele é só um único elemento tem mais outros três elementos mas ali dá a sensação de que seriam elementos todos eles de igual importância e me parece que o relatório do CPL poderia ser de fato desconsiderado sem prejuízo à conclusão e não que é um elemento tão importante quanto os outros ele está lá mas os outros chegam à mesma conclusão eu acho que talvez deixar essa frase desconsiderar no voto no dispositivo para dar para dar o entendimento adequado de que aquele elemento ok ele teve um vício e ele não precisa ser considerado Perfeito Tiago como a gente ponderou existe uma série de elementos e todos eles são alinhados à mesma conclusão e nós caracterizamos que a penalidade ela não foi aplicada única e exclusivamente como fator decisivo à manifestação do CPL a manifestação do CPL foi um dos fatores ponderados entre vários outros entretanto a Procuradoria recomenda que ele seja desconsiderado isso não traz prejuízo à decisão mas eu posso incorporar sim Podia ser no próprio voto no parágrafo 21 é no parágrafo 21 como você fala que ele é apenas mais um dos elementos não é determinante aí você pode botar uma frase dizendo que nesse sentido a carta é a recomendação de desconsiderar aí fica bem claro que eventualmente isso não contribuiu para a decisão de fato não gera o prejuízo como você escreve logo abaixo não gera prejuízo à recorrente Perfeito Nesse mesmo ponto aí é uma dúvida mais de caráter geral quem chama o Cepel para fazer esse tipo de análise é a fiscalização por favor eu fiquei com dúvida assim como é que o Cepel é inserido nesse processo é um convite da fiscalização como é que é não é usual a gente chamar o Cepel na verdade não foi a NEL que pediu para o Cepel fazer essa análise foi no âmbito do ministério dentro do CMSE foi feito esse pedido ao Cepel ao diretor geral do Cepel e foi uma reunião que aconteceu extraordinária logo após me parece que foi extraordinária logo após o evento e aí nós tratamos com a Thaisa para que liberasse a chave para que o Cepel pudesse fazer a inspeção mas na verdade foi um pedido do ministério via CMSE é e a minha minha dúvida então aí esclarecida mas aí vai uma orientação porque se o Cepel de alguma maneira for chamado a contribuir no esclarecimento da questão ele precisa fazer segundo o rito próprio da fiscalização que é o que aqui ficou claro quer dizer não adianta ele fazer um trabalho que não dá oportunidade do próprio agente acompanhar periço ou de estabelecer o contraditório agora se ele fizer para outras finalidades ok mas a gente não deve incorporar no processo de fiscalização a não ser que ele tenha seguido o rito que é necessário que é o que foi aqui discutido e encaminhado sim eu acho que é importante essa colocação torneio porque nós já conversamos depois dessa ocorrência com o Cepel e ele se colocou sempre à disposição sempre que precisava fazer uma vistoria ser acionado pela NEL e fazer como um órgão de pesquisa independente é bom que a gente tenha essa noção com eles do rito mas na verdade nessa conformidade como o relator colocou uma chave seccionadora ela não pega fogo sozinha ela é um elemento de condução de corrente só então quando ela está fechada se ela está bem fechada não tem nenhum risco de pegar fogo ela pegou fogo porque o contato foi deixado após a manutenção o contato não estava adequado o que o Cepel fez foi identificar por que o contato não estava adequado ele percebeu que tinha uma trava ele fez todo o escotórico da ocorrência porque tinha uma trava que não estava fechada mas na verdade por si só pegar fogo já mostra que tinha um mau contato e tem vários outros elementos no processo que mostram que houve a falha no fechamento do contato da selecionadora e uma solicitação que não é assistida localmente até ela é assistida inclusive o incêndio não foi nem detectado pela Thaisa foi por um vigia da Leda do Norte então vários fatores ao longo do processo mostram que houve uma falha no fechamento do contato até esse ponto eu também fiquei com a compreensão de que o desconsiderar o relatório do Cepel não prejudica as conclusões a que foram que a fiscalização chegou só fiz o comentário mas é porque no caso os futuros ter o cuidado já que está acionando o Cepel e ele tem lá um dispêndio um esforço nesse sentido que seja feito segundo o rito para não ocorrer o mesmo problema que tivemos nesse caso ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela transmissora aliança de energia elétrica C.A. Taesa e no mérito dali parcial provimento para confirmar a decisão da S.F.E. no juiz de reconsideração cancelar a não conformidade N.C. 7 e a determinação D. 4 e reduzir a multa imposta pelo auto de infração 1.038-2013 da S.F.E. por infrações relacionadas a operação e a manutenção da instalação de transmissão para 7.675.079 R$ 182 próximo item